Oi, vamos começando mais um papo de 10 minutos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Light, no Music Trends Brasil. Um projeto muito legal sobre música, sobre empreendedorismo e música e que está começando, está estreando esse ano. Olha, é ao vivo, inclusive boa tarde pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E eu recebo um convidado aqui hoje, tive o privilégio de ser convidado para receber um convidado que eu admiro pra caramba. É um cara que eu acho um dos compositores mais produtivos que a gente tem no Brasil. Ele tem um trabalho enorme dentro da canção brasileira, da canção popular brasileira e admirável mesmo, que é o Michael Sullivan. Michael, muito obrigado por ter... Marcelo Guimar, prazer imenso, papo de 10, estamos juntos. e a gente é muito... está muito feliz de estar aqui e obrigado pelas palavras. É um prazer. Tudo o que você acha aí de mim é importante pra mim. E a gente está aqui à disposição pra responder qualquer pergunta sobre o mercado, sobre a minha história. Legal, Michael. Porque é curioso, gente, que quando a gente... A gente sabe da história do Michael Sullivan, pelas coisas que acontecem e tal, mas quando eu recebo um convidado, eu dou uma estudada um pouco, leio o release, dou uma estudada. Aí que você se dá conta mesmo também da história da pessoa, né? O Michael tem centenas e centenas e centenas e centenas de hits, né? Em todos esses 40 anos aí, você é um cara que tem um tino mesmo pra fazer hit, né? E como o Papo de 10 Minutos é voltado pro músico empreendedor e pras pessoas que mexem com criatividade também, eu queria falar um pouco sobre essa questão, Michael, de você produzir música, né? Fazer música, compor um período tão longo. Como que é isso? É rotina? É hábito? Fala um pouco sobre esse processo pra gente. Bom, o primeiro é gostar de música, né? Viver de música. Eu vivo de música. Eu gosto de música. E é uma rotina e, ao mesmo tempo, um hábito e um exercício, né? Eu acho que a arte, você precisa exercitar todos os dias a sua arte. Quando você não exercita, você acaba ficando pra trás e começa a cantar pra trás. Quando eu começo a cantar pra trás, eu falo, pô, tô começando... Você não pode ficar velho quando começa a cantar pra trás. É uma maneira que a gente tem de falar, sim. E o que você quer dizer de cantar pra trás? É, a gente começa a cantar mais lento, assim, muito no tempo, deixa o tempo pra trás um pouquinho. E quando o cara começa assim é porque tem que prestar atenção que ele tá ficando velho. Mas aí, eu tive também uma escola, um colégio, uma faculdade muito grande. Foram os bailes da vida, que eu cantei de tudo nos bailes. E, além do mais, eu participei de duas bandas, que era a banda mais de nível top do pop brasileiro, pop rock brasileiro. Eu tive a escola do Tim Maia, eu tive a escola do Roberto Carlos, eu tive a escola de várias pessoas importantíssimas, que na época faliam o sucesso. E eu tive junto com eles desde que eu era adolescente. Entendendo esse processo criativo. Então, ali eu aprendi como era exercitar a arte, como era viver da arte, por exemplo, trabalhando com a arte. Eu vi como eles trabalhavam com a arte, como eles se dedicavam à arte. E ali eu via como eles compunham, como eles cantavam, como eles produziam. Então, eu vivi dentro de estúdio, aprendendo tudo isso. Então, foi muito importante para mim, porque esse aprendizado foi geral. Eu estava no baile, eu tinha o feedback do povo, eu tinha o feedback do estúdio, dos técnicos, das pessoas que tiravam o som. Eu tinha um cara que criava, que era o Tim Maia, o Roberto, era o Renato Barros, era o Mauro Mota, era o Rocine Pinto e tantos outros. Na época, Evandro Ribeiro, presidente, o cara que fez o movimento da Jovem Guarda, eram os caras da MPB, era a Gol de Herança, era o Gol de Borja Tirou Esperança, que eu aprendi a fazer coro com eles, dividir vozes com eles. Quer dizer, é um colégio, é uma faculdade que poucas pessoas vão ter. Então, mesmo você tendo o teu talento, eu não posso deixar de reconhecer isso, que são poucos que têm essa oportunidade que eu tive. Claro. Entendeu? É que tem esse... São potencializadores, né? Ambientes potencializadores. São pessoas que fizeram a música, como se criassem a música, entendeu? Lu Piscínio Rodrigues e tantos outros. Eu vi Evaldo Gouveia, Jélia Morim e Roberto Erasmo e lá fora comecei o contato com tanta gente, a Montal, comecei contato com Montal. Eu participei da Top Tape, quando me tornei Michael Sullivan, meu nome é Ivanilton de Souza Lima e por acaso eu me tornei Michael Sullivan. Veio de uma ideia, quando eu gravei uma música em inglês, todo mundo cantava em inglês, Morrizal estourou lá fora e todo mundo queria fazer a mesma coisa. Eu era do Renato Silvio Kep, mas eu fiz isso e gravei uma música chamada My Life, foi tema do novela O Casarão. E essa música vendeu em vários tipos de mídias, assim. Na época, as mídias tinham o LP da novela, o LP da Keitel, o LP de não sei de que, de sucesso. Tinha o meu single, o meu single vendeu mais de um milhão de cópias. Por ser em inglês, teve uma penetração exterior imensa. Do mundo inteiro, entendeu? Então foi gravado e foi lançada a música. No final de um ano, eu fui fazer as contas de quantas eu tinha recebido, eu recebi mais de 5 milhões, a editora me mostrou, de cópias daquela música. 5 milhões de cópias vendidas daquela música? Vendidas daquela música, é a primeira canção que eu compus. Muito interessante. Por isso que hoje eu tenho 1.600, falei, vou viver de música. E vou me dedicar. E me diz uma coisa, Michael, sobre esse processo aqui, para essas pessoas que estão aqui, também as pessoas que assistem na internet, né? Você já é tarimbado nisso, nessa relação com gravadoras e emissoras de TV, novela. Vou falar aqui, vou tocar no assunto, fazer música para novela, tá? Para as pessoas que estão começando, ou estão no meio do caminho, como é que se dá esse processo? De você entregar músicas, fazer esse networking para você colocar músicas em novelas. É sorte, é relacionamento, claro que é networking, mas fala um pouquinho sobre isso. Não, primeira sorte. Eu acho que o homem é dono da sua vida, eu como acredito em Deus, acho que o homem é dono da sua vida em dois terços da sua vida. O terceiro terço, no caso, pertence a Deus, que a gente chama de sorte. O nome da minha sorte é Jesus, eu digo sempre. Então, eu acho que a novela é uma sorte. Porque mesmo, muitas vezes, como você já tem, eu participei de mais de 40 novelas, só dentro da TV Globo. Eu participei de outras televisões, SBT, participei da Record, participei de várias novelas, entendeu? Então, eu tenho umas 50 novelas no meu currículo, que isso dá umas 80 canções de novela, entendeu? Aí você diz, é claro que é sorte, mas eu acho que é sorte, porque você mesmo com esse conhecimento das pessoas, quando querem música, acertar aquele negócio da mosca, que a música certa vai vir para o personagem certo, o diretor manda te pedir. Fala, fala para o Sullivan, fala que eu quero uma música dessa maneira. Então, não só a mim, mas outros também têm essa abertura. Porque eles já fizeram, já provaram, o mercado é você provar. Só que, às vezes, você faz e não emplaca. Vem uma música, um cara que fez a primeira música da vida dele e emplaca na tua frente. Porque a música tem a ver mais, porque a novela tem isso. O diretor, ele não vai pelo meu nome. Meu nome abre porta, mas não é definitivo para ficar na sala, pode ir para a cozinha, entendeu? Às vezes, uma pessoa está se passando na porta e o diretor vem e agarra e esse aqui vai ser o tema principal da novela. Então, existe o conhecimento, existe o teu know-how que você provou durante 40 anos. Para você chegar, quando eu mando uma música para a novela, é claro que as pessoas escutam com mais carinho. Chegou a música do Sullivan aqui, vamos ver. Mas não é isso que faz a música entrar na novela. O diretor fala não para a música do Sullivan ou de qualquer um, como fala sim ou não para uma música de um desconhecido. Primeira canção da pessoa que compôs. Eu cheguei com o My Life, em 1976, era dessa maneira que entrava na novela. E você acha que é assim até hoje. E o cara viu e gostou do My Life, falou esse é o tema e eu fui tema principal da novela O Casarão. Então, foi uma sorte, porque foi mostrado, mas a música teve a sorte de fazer a cabeça da direção da novela. O diretor da novela, do produtor da novela, está entendendo? Eu acho que você abrindo uma possibilidade de canal, o legal é você também ter uma rotina de envio de coisas. Sempre está enviando coisas. Eu acho que o exercício é tudo. Você tem, se você acredita no teu trabalho, você tem que trabalhar a tua arte dia e noite. Entendeu? Eu componho todos os dias. Mesmo quando eu não componho e apronto uma música todo dia, mas alguma coisa eu faço no violão, eu fico ali mexendo no violão, às vezes eu gravo um pedaço ali, alguma coisa num gravador, alguma coisa, eu pego um violão todos os dias e vem uma melodia na cabeça e aquilo está ali registrado. Mesmo que eu não componha todos os dias, eu componho todos os dias, eu faço, com certeza, eu componho, porque estou ligado, o canal está aberto, você tem que deixar o canal aberto. Entendeu? Isso é mais importante de tudo. Não tem... As pessoas pegam o violão, fazem uma música e vivem daquela música durante dois anos, três anos, querendo todos os prêmios. Eu não tenho isso. A música foi para o primeiro lugar, eu já não conto mais com ela. Não pertence a você, pertence ao povo. A música cria asas, cria alma, ela cria pernas e vai embora. É, é. Ela diz a sua história, ela tem a sua sorte. Então você não pode ficar esperando pela sorte da música ou de quem vai gostar da tua música. Se alguém gostar, maravilhoso. Se não gostar, você tem que preparar outra, preparando já para ver se alguém gosta daquela outra. É, esse impulso direto de preparar. Todos os dias, você não pode achar que é o máximo, você não pode ser maior que a tua arte. Portanto, quando você vai embora, você não apaga. Se não apagar, vai ter 1.650 músicas gravadas no mundo todo. 1.650. É. Eu poderia apagar, quando eu morri, apagou e ninguém via falar mais. Ao contrário, fica aí para sempre. Você é que apaga. Quem apaga é você. A tua luz é que apaga. Foi. E diz uma coisa. Então você tem que acreditar nisso. E manter, manter sempre firme. Trabalhar isso, porque você não é maior que a tua arte. Você é uma missão que você tem a tua arte, é uma missão. Então você tem que trabalhar em cima dessa missão. Está à altura dela. É isso aí, é isso aí. Eu, pelo menos, vejo assim e eu trabalho assim. E sobre um outro assunto, direito autoral. Você é um comum compositor, muito produtivo que é. A questão de direito autoral para você, naturalmente, é fundamental. Como você vê hoje a situação de arrecadação dos direitos autorais no Brasil? Eu acho que está perfeito em termos de ECAD, em termos de tudo. O que está errado é nós mesmos acharmos que deixar uma brecha para outras pessoas e para que outras pessoas falem que nós somos cartel. Que o ECAD é cartel. Quando fala que o ECAD é cartel, está me falando que eu sou cartel. Eu sou o ECAD. O ECAD não é vício de ser um compositor. Se existe 200 mil compositores no ECAD ou 100 mil compositores, o ECAD sou eu. Se eu acho que está errado o ECAD, eu tenho que consertar. Eu não posso mandar outras pessoas consertarem o ECAD. Eu acho totalmente errado. Assim está sendo feito, eu acho errado. Mas tudo bem, vamos em frente. Acho que eu recebo três vezes menos do que deveria receber, mesmo no Brasil. Mas essas três vezes menos eu recebo porque não é por culpa do ECAD, é um problema de inadimplência. Que as pessoas no Brasil têm um vício terrível. Ele faz uma festa que ele gasta um milhão de reais. Ele quer enxugar 20 mil reais. Ele enxuga na música. Não vamos pagar o ECAD. Vamos tirar a música. Vamos ver. Ele gastou 980 com a festa, com o doce, com a orquestra, com não sei o que. Então faça a festa sem música, para você ver a tragédia que é. Faça a festa sem música. Então as pessoas querem enxugar, nego já quer fazer uma festa de São João. Já tentaram aí. Tem uns compositores que vivem da festa de São João. Trabalham o ano inteiro para receber o seu ganha-pão de comida e pagar o seu aluguel muitas vezes e viveram disso a vida inteira, vivem de música. Aí o cara quer fazer um meme inteiro de São João e não quer pagar o ECAD. Ele quer pagar o artista, ele quer pagar, ele quer ganhar dinheiro. Todo mundo ganha e a música que é o principal. Porque se não tiver a música, não tem festa de São João. Entendam? Então os caras não querem pagar o ECAD. Ele quando quer enxuga no ECAD. As pessoas ficam inadimplência. Existe, tem quase 60% de inadimplência do ECAD. Para o ECAD. Para pagar o direito de devedores. Então como é que pode? Eu tentei achar que essa nova lei deveria ter. Se você tem rádio, televisão, tudo. É produtor de musical. Tem festa. Prefeitura. Se você tiver inadimplência com o ECAD de um ano, dois anos no máximo, você perde a concessão. Você perde a prefeitura. Você tem que ter respeito. Muitos artistas americanos da Europa não vêm aqui. O Phil Collins é um deles. Não se apresenta no Bravil porque não se respeita o direito do compositor, o direito do intelecto. O intelecto é uma coisa que ninguém manda no intelecto. O intelecto é meu. Eu dou o meu preço. Eu digo quanto é que é. É o seu patrimônio. Não é o meu patrimônio. Se eu falo que é um preço, minha obra é cartel. Quando se junta vários profissionais de qualquer setor, é uma associação qualquer. Então, nós, quando juntamos 200 mil compositores e pedem os seus direitos, aí vira o quê? Vira os professores, ou os metalúrgicos, ou quem for, ou os motoristas, ou qualquer coisa. É um sindicato. Se a gente se reúne 200 mil compositores para ver o nosso direito e pedir o nosso preço, aí é cartel? Aí tem, né? Porque existe a lei e as pessoas não cumprem porque a lei não é realmente, não é válido como deveria ser. Como eu digo, deveria ter gatilhos. Se você não pagar um ano, dois anos, sofrer punições severas por não pagar. Então, ficar inadimplente, na hora da inadimplência, estoura em cima de mim e estoura em várias outras pessoas, outras e outras e outras pessoas que são, merecem e vivem muitas vezes, de viver só para comer. É, é. Bom, a gente vai abrir agora um pouco para o público, quem quiser participar, fazer alguma pergunta para o Michael, enfim. Alguém queria falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre algum assunto específico? Sobre as composições, sobre a história? Não? Ninguém quer falar nada, não? Não, eu estou só ouvindo. Michael, então, a gente já está quase terminando, afinal de contas, é só um papo de 10 minutos, né? A gente até extrapolou para caramba. Isso. E você, a última pergunta. Desculpa, acho que eu falei muito, né? 10 minutos passou para a meia hora. Nos dias de hoje, assim, o artista, o músico, ele é muito mais do que só o músico, né? Ele tem que ser multifuncional, né? Essa coisa da internet, desse contato, essa necessidade de articulação, que ao mesmo tempo dá trabalho, mas também é um novo horizonte de contato com o seu público, né? Você curte isso? Você fica à vontade nesse novo universo? Eu fico. Eu fico à vontade e fico muito... Acho que as gravadoras ficaram atrasadas durante 10 anos, entendeu? Todas as pessoas que vendem, que representam a venda do nosso produto, que é a nossa música, eu acho que ficou atrasado e devassado durante 10 anos, então, porque eles... Foi uma coisa que eles acharam que não ia ser tão rápido. E como o éter, que evapora a ser o digital, né? Você está vendendo música no éter. Eu digo sempre, né? Você vende um copo... As pessoas vendem um copo de refrigerante, um copo d'água, não sei o quê. Nós vendemos um copo de emoção, é um copo vazio. Então, assim é o digital. E o digital tem sido muito importante numa coisa. Por enquanto, é um absurdo o que o Google está querendo pagar, o que as pessoas estão querendo pagar. Eles dando o preço da nossa obra, não pode. Nós estamos discutindo sobre isso, vamos chegar a um acordo, porque aí não é capitalismo, é coronelismo. Então, coronelismo, nós estamos cansados de 500 anos. Entendeu? Nós queremos o capitalismo, pelo menos. Então, eu acho que é um abuso. Eles darem o preço que eles querem, nós vamos chegar nesse acordo. Mas, uma vantagem leva para a gente, porque a velocidade do digital, isso, o dinheiro vem mais rápido para o autor. Então, você vê mais rápido o acontecimento mais rápido. Vai ser uma nova fórmula. O mundo está girando de uma maneira mais rápida para o compositor. Eu vejo de uma maneira maravilhosa o que pode vir na frente. Mas, nós temos que pedir os nossos direitos como foram pedidos. O ECAD não deixa de ser uma atitude fraterna e de dedicação de homens que não ganhavam nada, como o CAIME, como tantos grandes nomes, na época que vieram brigando por isso. E foram fraternos, se dedicaram para deixar esse legado para nós. Nós não podemos deixar na mão de alguém. Eu digo sempre, eu acho que o ECAD tem que ficar na nossa mão sempre. E nós temos que ser o dono e dizer o que tem que ser a ver, o que tem que ser feito. Então, o ECAD é a sociedade. Nós somos o dono. Só existe porque evite o compositor. E existe todas as mídias, hoje, digitais e tudo porque evite a música. Nós somos, nós que somos a matéria-prima. É isso aí. Michael, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Marcelo Guimarães. Parabéns. E é isso aí. Vamos terminando, então. Papo de 10 minutos. Foi bem mais que 10 minutos, né? Obrigado pela presença, pessoal. Obrigada.